Você tem um cachorro que come feces e você já fez de tudo para ele parar sem sucesso. Eu vou te mostrar quais são os motivos pelos quais seu cachorro deve estar comendo as feces, os principais erros que você deve estar cometendo, que contribuem ainda mais para seu cachorro comer feces e o que fazer os primeiros passos para vencer de uma vez por todas esse ato. Bom, mamães e papães, são três os motivos pelos quais seu cachorro come as feces, patológico, dietético e comportamental. O 90% dos nossos cachorros se encaixam na parte comportamental, pois como para nós esse é um ato muito constrangedor, muito horrível, acabamos fazendo coisas que contribuem para que ele coma ainda mais. A questão patológica pode ser um problema de saúde, como uma verminose, uma falta de vitaminas, mas para isso é muito importante que você converse com o seu veterinário. A questão dietética tem a ver tudo com alimentação, então eu penso que você veja o que o seu cachorro anda comendo, é uma ração de qualidade, mas o que contém a ração? Contém mais proteína do que outros alimentos, já que são carnívoros? Quantas vezes ao dia você alimenta o seu cachorro? Tudo isso é muito importante e vai influenciar para ele comer as feces ou não, até mesmo você deixar a comida à vontade. E a parte comportamental, mamães e papás, que é onde todos nós erramos, e eu falo todos nós porque eu passei por isso com a minha Jamila. Se você briga, bate, lava a boca, faça a disputa do cocô, fica de olho para ver que horas que vai fazer cocô para sair correndo limpar, tudo isso vai contribuir para que o seu cão coma as feces, porque você está dando atenção a esse ato. Ainda mais se é um cachorro que fica muito tempo sozinho. Quais são os primeiros passos para acabar com esse ato? Primeiro você identificar se está cometendo algum desses erros, conversar com o seu veterinário para descartar que não seja um problema de saúde, verificar a alimentação e começar a trabalhar a parte comportamental. Eu sei mamães e papás que pode parecer muito difícil, mas olha só os resultados que essas mamães e papás tiveram como método vencendo a coprofagia. Muitas mamães e papás já venceram esse ato e outros tiveram grandes avanços aplicando o passo a passo do método. Então, se você está cansado de ver o seu cachorro comer as feces, se você está cansado de não poder pegar no colo, abraçar e deixar, clique aqui no botão abaixo, entre na nossa lista de espera para ser parte do método vencendo a coprofagia. As vagas são limitadas e eu não sei quando que eu vou abrir essa turma de novo. Então, não perca essa oportunidade e te vejo lá.